E toca no carro, eu fico batendo cabeça e cantando. Cara, essa música é muito bater cabeça, mas muito. É, muito. Mas é mais do que muita banda gringa. É inexplicável o bagulho de... Cara, eu... Não sei se vocês estão ligados, em São Paulo tem um bagulho que chama... Acho que ainda tem Tiger Robocop 90, uma festa, anos 90? Tu ligado. É uma festa. Tiger Robocop é foda. É na... Era na Augusta e eu não sei onde que tá hoje. E os caras me chamavam algumas vezes pra discotecar lá. Cara, a hora que eu quero ver, eu colocava... Assim, eu colocava e... Mano, sabe? Um negócio aí abaixa, assim, cara. Porra, mas é que essa... Sai tá ligado com os caras? Caralho. Não. Não. Tu nunca ouviu essa música? Caralho. Não, isso também é. Não, isso também é. Eu não achava muito maneiro. Tipo, essa dos porrei na manivela é tipo... Eu... Tem demais. Tinha mais o Mamona das assassinas. 5 segundos. É. 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 É muito foda. Isso não faziam nada. Não faziam. Assim, a parte instrumental é animal e as letras também, né? É. Assim... Aí eu ia na feirinha e comprava a fita cassete falsa. Tá ligado? Aí eu botava no meu... Se eu tivesse voltar, eu botava a caneta bico e rotava assim... Só não gastar fita. Num que, vamos lá. Tem uma linha de frente. Nesse branco era bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.